Vamos lá, vamos lá, vocês estão prontos? Quem diria, o campeão mundial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem muito ponto na mesa. Vamos lá. E aí 32, 32 pontos Cara, se o cara Conseguir fechar esse frame Ele vai É, coleguinha Tô botando fé nesse caboclo aí não Tô achando que ele vai levar uma piaba Do Neil Robertson Se ele não aproveitar esse frame Quase uma linha toda aberta Assim, não fechar a partida Eu acho que o 6 não pegou o 6 Aí, ó Teve oportunidade com as bolas todas abertas, cara Será que ele vai com o 5 pro fundo? Blue ball Será que vai ter colhão? Ah, regou Vai jogar defesa na amarela É, colega Na boa Neil Robertson vai ganhar esse frame Na boa Ô Wagner, bom dia Tudo jóia? Seja bem-vindo, Wagner Depois de 21 anos O homem Tá disputando um qualifying Pela primeira vez Desde 2003 Eu acho Ah, colega O cara se lascou Porque o cara Tava com os tomates tudo aberto E não teve Competência pra fechar Vai, pô Aí, ó Pessoal, hoje vamos lançar o bolão Bolão da Arena, hein O Mundial Vamos lançar o grupo hoje Vai tentar levar a branca lá pra cima de novo Se não repicar Se lascou Aí, coleguinha Aí, como diria o poeta Pode chamar o Rabecão Porque Aí, a experiência vai falar Vai falar alto aí, viu Olha lá, o Wagner Bom dia, Wagner Tchau Controle de bola do Karen Vai pegar aquela última ali Vai pegar aquela ali Segunda chance para o Karen Tem bastante ponto na mesa Mesmo assim eu ainda não acredito Que ele vai ganhar esse frame 67 pontos na mesa Quase Quase Estou falando Ô meus amiguinhos Eu estou falando para você Que esse careca não vai Que isso compadre Já era Não vai ganhar esse frame Mas nunca Não vai ganhar esse frame Não vai ganhar esse frame É cara O carequinha aí não vai ter chance não Duas oportunidades que ele teve No jogo Para liquidar o frame Eu roubo lá fácil Passou 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 Agora vai começar uma troca de defesa Agora hein Vai começar uma troca de defesa Pô O carequinha teve chance Em duas chances de ouro Não vai ganhar essa troca de defesa E aí Jogou bem, matou bem 43 pontos na mesa Diferença é 19 Mas ainda não boto feio nele não Tá de brinquedo, chute-me, pô! Tô falando que esse cara aqui aí é Meu Deus, cara Três vezes, três chances que esse cara teve na partida, cara Olha o outro, olha o outro Vocês estão de brinquedo, chute-me Ô, Nil, pô, Nil Aí, ó O carequinha aí não vai aguentar não, cara Agora o Nil não ajuda, pô Come on, Nil Não, 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 eu não acredito nisso Não acredito nisso, cara Meu, esse cara teve três chances, cara Com os tomatinhos tudo aberto, cara O homem tá frio ainda E aí E aí Olha aí, coleguinha. Vamos ver como é que vai parar esse... Rapaz, sabe que passa ali? Eu acho que passa, hein? Eu acho que tem uma avenida ali para... Aí, ó. Vamos ver qual que é a estratégia do Neil Roberts agora, hein? Cara, inacreditável a chance do carequinha, cara. Por três vezes, com os tomatinhos tudo abertos, o cara não teve competência. A bola andou demais, hein? A bola andou demais. Será que ele vai dar um preguinho? Ah, não vai trovar agora, né? Ah, só deu um preguinho. Pronto, pronto. Acabou o jogo. O carequinha não consegue sair dessa sinuca, não. Ah, não começa. O carequinha não vai conseguir sair dessa sinuca tão fácil, não. Será que sai pela... Vai tentar sair pela tabela? Ah, tá de brinquedo entre mim, caramba. Olha aí, rapaz. Quase que ele tomou um comprimidinho de colargon, hein? Aí já era. Aí macuco no borná. Olha aí. Aí, coleguinha. O problema é a dois, né? Como é que ele vai conseguir mexer na dois, né? Vai jogar o Dumbo? Mamãe do céu. What a shot! What a shot! What a shot! Como é que ele vai fugir do repique ali, ó? Olha o carequinha ali, torcendo. Vai errar, vai errar, vai errar. O cara teve chance, hein? Vai puxar, ó. Duas tabelas pra chegar na três de novo. Oi! Mais aqui o Balgão, hein? Mais aqui o Balgão! O Matamela jogou forte demais. Vou trocar a defesa agora. Já viu que o carequinha é fraco? Vamos aí, ó. Mais aqui o Balgão. Tá inchado. Tem uma caixa de cachaceiro, né, cara? Tá inchado, tem uma caixa de cachaceiro, né, cara? Tá inchado. O Neil Roberts tá com as olheiras, né, cara? Tem uma cara que tá tomando as canjebrinas. É, vou colocar a bola branca primeiro. Depois a verde. Uma tiazinha lá, rapaz. Parece minha tia, a mariquinha, hein? Lá de contagem. Ei, rapaz. O Neil Roberts perguntou pra menina se tem televisão. É, o Neil Roberts perguntou pra ela se tem pela TV. E aí, a gente vai ver. É, rapaz, não tem recurso da televisão, né, que ela não tem o... Ué, ai, 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 já era, já era, eu falei, carequinha não vai, cara, que azar, que azar. É, amiguinho, você vai tomar uma piada, vai tomar uns 10 a 0. Inacreditável, cara, a chance que você teve para fechar a partida. Só precisa da marrom e da azul, já era, 1 a 0. Aí, 1 a 0. Maniou. What a shot. Oh my goodness. 1 a 0. Cara, o carequinha teve chance, cara, 3 chances, 3. Com as bolas tudo abertas. 2 a 0. 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 Olha aí, cara. Beleza. A bola, olha a bola que o homem mata, cara, que olha a bola que o homem coloca. Já era, mole. Já era, cara. Obrigado. O que que ele enxergueu? Ele nem sabe que devia essa bola no meio? 8. Rapaz, ele enxergou o tomatinho no meio, hein? Passar pra 2. Neon Robots, an 8. É, uma bola missa boa, né? Ô, Daniel, né? 10 a 0, 10 a 0. Bom dia, meu querido. O Carequinha, cara, você teve no primeiro frame com os tomatinhos tudo abertos, escancarados. Teve 3 oportunidades, cara. Não conseguiu executar, meu amigo? Eu acho que vai ser 10 a 0. Incrível, cara. Incrível. Então, ele tá ali, já tá... Ele tá com os olhos cheios de lágrimas, já. Tá olhando. 3. Obrigado. Não, cara. Teve três. Não teve uma, Daniel. Teve três. Três. Incrível, cara. Unbelievable. Três bolas e três chances, assim, os tomates tudo escancarado, aberto. No nível desses caras... Aí você pega o Neil Robertson, 21 anos, depois ele disputando em qualifying, campeão mundial 2010. Olha o Neil Robertson agora, jogando no... Vai jogar no repique ali, ó, pra cair na... Vai jogar na gaveta. O Neil vai colocar a bola branca lá na tabela do fundo, né? Vamos deixar o cara jogar. Vamos ver se ele tem controle de bola branca. Vamos ver se o controle de bola branca ele tá bom. Ah, eu jogaria essa bola vermelha aqui da esquerda na gaveta ali no meio. Trazando a branca atrás da sete ali, ó, defende. Aplausos 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 Mais ou menos. 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 Amém, meu Deus. Amém. Amém. Aquela bola 4 ali vai complicar, viu? Amém. 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 Vamos tentar de novo. Se a intenção dele era defender, ele defendeu bem. Não foi bem. Vamos ver se ele vai ter... Vamos ver se tem incompetência. Flo. 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 De novo, outra chance por cá, hein? De novo, outra chance por cá, hein? De novo, outra chance por cá. De novo, outra chance por cá. De novo, outra chance por cá. 29 Vamos ver se ele vai aproveitar Tem bastante ponto na mesa ainda 37 38 47 44 Eita isso, olha aí Será que agora vai? Vai esse rei de mim do primeiro frame? 51 67 pontos na mesa 52 52 52 one Oh my goodness A bola que o cara é rasoleira Cachaça, hein? Suleira de cachaça Cinquanta e um pontos na mesa e cinquanta e um é a diferença. É isso aí. Ai, ai. Meu Deus, cara. Cinquanta e um pontos na mesa, cinquanta e um é a diferença. Nossa Mãe do Céu. Nossa Mãe do Céu. O que que ele quis fazer, cara? Nossa Mãe do Céu. 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 Vamos lá. Vamos lá. O ideal é ele pegar o sete, se ele não preparar a bola sete, ele vai precisar dar uma simulca no cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bola, hein? 43 pontos na mesa, 43 na diferença. 9. Acho que andou pouco, hein? Acho que tem andado mais um pouquinho, mas ando agora. 16. 35 a diferença, 35 que tem a mesa. 7. 7. Não pode reclamar que não teve chance. Acabou ainda, né? Meu Deus do céu, cara. Que controle de bola branca, hein? Mamma mia, cara. 27 na mesa, 27 a diferença. Será que ele vai julgar pra matar? Vai julgar pra matar, né? O que dizer? O que dizer, Edê? Bom dia. Bom dia, Divaldo. Divaldo do céu, cara. O cara é quinha. Teve chance, viu? Primeiro. Primeiro frame, estomatinho tudo aberto. Até o dia 17, Divaldo. Até... Depois de amanhã. Aí o Rob's tá afogado. Amanhã é o último dia Depois é amanhã É o dia do julgamento O New York Spire e o Crospe tem essa rodada e mais uma Ele precisa Ele está afogado Está afogado É, bateu aí Vai tentar uma 100 Jogou bem Jogou bem 25 na mesa, 29 a diferença Quase Quase O Mundial começa dia 20 Começa sábado Quinta e sexta não tem jogo, começa sábado E o primeiro jogo do Mundial é o Luca Bressel, o atual campeão Ele que vai abrir o Mundial Sábado, às seis da manhã Seis horas da manhã, hein, galera O New York está de brinquedo e de mim, não quero Obrigado Isso, sempre inicia o Eder O Luca Bressel vê como vai abrir o Mundial, quer ver? Vou até pegar aqui Vou até pegar aqui e vou te mostrar Vamos lá Vamos lá. O que é isso, cara? Nossa, free ball. Olha a chance que cai pro cara. Cara, tô falando que o carequinha vai tomar de zero. O carequinha vai tomar de zero, cara. Oi, Dê, no dia 20, são duas mesas, certo? Meu, o carequinha vai tomar de zero, cara. Oi, Dê, primeiro jogo, 6 horas da manhã, Luca Bressel vai definir, né? E o outro jogo das 6 horas da manhã é o Zang Yanda. Ten. O chinesinho Zang Yanda também vai decidir. Então, Zang Yanda e Luca Bressel, 6 horas da manhã do dia 20, sábado. 15 horas da manhã do dia 20, sábado. Que partida que o cara vai... Meu Deus, cara. Dois a zero. Meu, que partida que o cara perdeu, cara. Eu tava brincando com a caixinha do giz. Giz não, da solinha, né? Aqui, ó. Ó. Cinco solinhas, MP-tip, vai vir na caixinha. Vai tá recebendo aí, ó. Junto com o taco. Cinco solinhas do Pedro, da MP-tip. Ops, caiu. Opa, o Neil Robbins, você sabe que eu dou de barriga nele, cara? Cara, que partida que o cara, ó. O Zag Surete, ó, de novo, ó. Olha que tacada louca, cara. Olha isso, a partida do... Entregou a partida. Entregou a partida. Cara, no primeiro frame, ele teve a chance, todas os tomatinhos abertos, assim, abertos. Espalhou na mesa toda. E o cara não teve competência pra fechar o frame. Pra matar, limpar a mesa. Agora, o cara... Vou até... Vou até fazer uma fezinha lá no... O cara de apoio vai ser 10x0, esse jogo, cara. Ih, rapaz, o Neil Robbins tá com diarreia, hein? Não é ruim, o Neil. Aí, ó, tá voltando. Tá voltando. Vamos lá, vamos lá, Neil. Thank you, the third frame. Neil Robbins, o seu break. E aí, ó, tá voltando. Caçapa 4. Aí, espera num tomatinho, ó. Caçapa 4. Pá, pum. Bola de treino. Aí, meu amigo, já adianto pra vocês, viu? Caçapa 6. Isso, o senhor deu. 16 vagas. 16 vagas. Vão esperar os 16 que já estão esperando na... Já foi feito o sorteio, né? 16 vagas. Pra encarar os 16 do ranking. Os top 16. Aí, o sorteio... Aí, é... Termina dia 17. E, dia 18, é feito o sorteio de quem vai jogar com quem. 7. É, então, foi pra bola 7. Tá encavalada, mas pra esses caras de palma é... É, encavalada não é o que que tá de palma. E aí, no Mundial, são 32 jogadores. 16 mais 16. Quase, hein? Eu acho que ele tremeu ali, hein? 14. Aí, meu amigo. 15. Com a... Com a... Com a qualidade técnica do Neil, o... O carequinha não vai voltar pra mesa, né? 3 a 0. 3 mil. 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 O que é isso? 23 Cara, 2 a 2, era pro carequinha, tá ganhando de 2 a 0 Incrível, cara 30 Incrível, as bolas que o cara aqui errou, cara Eu acho que ele não volta pra esse frame não, hein 38 pontos 39 44 45 45 Bom dia Nelson, seja bem vindo Ai Nelson, depois de 21 anos, hein, 21 anos, o campeão mundo do mundo de 2010 Mas volta a disputar um qualifying, hein? Ah, cara, o cara aqui não volta mais pra mesa. Que bola, cara. O Nelson, o cara teve chance nos dois primeiros frames de ganhar o jogo. Não teve competência. 58. O Neil precisa de duas vermelhas. 59. Não, mais uma vermelha nem liquida o frame. 66. Mais uma vermelha. Ele empata, né? Que faz 67. Vai ficar 67 na mesa. 67. Ele matou a bola 7 e já era. 3 a 0. 3 a 0. É, não parou bem. Não foi feliz. 67 pontos na mesa. 74 a diferença. Vai jogar defesa. Neil Robertson. 74. É. Muito difícil pro cara aqui. Vai só dar tacada só. Não tem certo. 6. 2. Onde? 2. 2. 2. Boa bola Meu Deus Ai ai, vai ser 10 a 0 3 a 0 Desculpa ai galera E ontem lá em Caxambu O Igor fazendo Confirmando as estatísticas O Igor campeão na Master O Goiano, grande Goiano Volney Campeão na Sênior, sensacional 9 Igor campeão na Sênior Volney O Igor na Master Goiano na Sênior 14 Belo torneio de escritório em Caxambu 15 Copa Brasil de 6 Reds 21 3 a 0 22 28 29 36 36 38 41 45 50 56 56 Desculpe, pessoal. 63 Cherry New Roller tonight Olá Obrigado. É, meus amiguinhos, esse jogo vai ser 10 a 0. Agora que o homem se soltou, meu, 4 a 0, intervalo de 15 minutos, não se esqueçam, 4 a 0, intervalo de 15 minutos, esse é o último frame da antes do intervalo. Vai tentar mexer naquela, queria mexer naquela bola do lado da 7, ali para liberar a bola 7, não deu certo, vai voltar para o 5. Vai voltar para a bola 5. Que freada, hein? Caramba, a bola deu uma, a bola deu uma freada. O que é isso, cara? O cara vai pegar a tabela. What a shot? Ah, meu, o Calequinha não tem bola, não tem futebol para ganhar esse jogo, não. Para vencer esse frame, não. Posso queimar a língua, posso, mas o Calequinha não... Depois dos dois primeiros frames que ele teve a chance de ouro... Ah, eu estou falando para vocês. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, 10 a 0, 10 a 0. O Calequinha não tem, cara. I'm sorry. Vai ter que ir lá no... É melhor ele ir lá para a fila do Burger King ganhar o seu lanche. Meu Deus, cara. O Calequinha não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Ô, Matheus, bom dia, Matheus. Tudo jóia, meu querido? Tá aí, Matheus. Depois de... Ih, andou pouco, hein? Depois de 21 anos, o Neil Robertson volta a disputar um qualifying mundial, hein, Matheus? Mas o Carequinha, ele tá jogando com ninguém, porque o Carequinha não tem chance nenhuma, cara. O Carequinha ainda tá nervoso. Que chance ele teve? Lembrando que esse é o último frame antes do intervalo, tem um intervalinho de 15 minutos, tá, pessoal? A live continua. Que bola, hein? Agora ele abre, ó. Agora ele abre as vermelhas. Vai jogar na caçapa 3. Rapaz, passou na caçapa. Passou na caçapa 4, hein? Uau. Por pouco, hein? Tem, undertaking? Venha? up, eu. E�. Tem, tem aqui tu, né? Tem? Tem. Tem, tem... Tem, tem. Cara, o cara aqui não volta, vai para a mesa. Matheus, depois dê-nos o seu testemunho. O que você achou do Giz Extra Prêmio do tio Luiz? Procura está muito alta, o tio Luiz me ligou, falou que a promoção, os membros do canal estão buscando em massa o Giz e que a promoção é até o final do mês só. Ele teve que mudar lá porque ele achou que a demanda está muita. Sucesso, né? Graças a Deus o pessoal que está assistindo o nosso canal. Então a promoção dos 30% vai até o final do mês. Aí depois você fala para a turma que está com a gente, aí Matheus, o que você está achando do Giz Extra Prêmio do tio Luiz? 67 pontos na mesa. 59 pontos na mesa. Mais uma vermelhinha para garantir o frame. É, o cara aqui não vai aguentar não, vai ser 10 a 0. Não, legal Matheus. Mas depois você fala para nós aí, viu? Show de bola. Ele queria dar um, está mexendo aquela vermelhinha ali e não conseguiu, hein? Olha. Uh, rapaz. Mexeu só um pouquinho. 43 pontos na mesa. 43 pontos na mesa. Minha doID de 50 pontos na mesa. Tchau.